A quantidade de chuva prevista para o mês de novembro continua abaixo da média. E a escassez tem provocado um atraso no plantio e colheita da soja. Apesar disso, o setor produtivo não acredita em grandes mudanças no cenário e mantém a previsão de super safra no próximo ciclo. O Leonardo Gonçalves mostra pra você. As máquinas estão paradas, carregadas de fertilizantes e sementes de soja em grande parte de Goiás. Historicamente, eram pra estar semeando a todo vapor no campo desde o mês de outubro. Mas a realidade é outra neste ano. Com exceção do sudoeste do estado de Goiás, todas as regiões estão com o plantio atrasado, tendo em vista quando a gente busca a janela da safrinha pro milho em fevereiro. Plantar soja no mês de novembro é excelente. A soja tem um grande potencial se a gente conseguir plantar até o final de novembro. Vamos ter uma grande produtividade. O que acaba prejudicando é a janela do milho lá em fevereiro pra safrinha. E aí a gente vai ter que, de repente, plantar o sorgo, ou o milheto, ou a braquiária, rever esse planejamento. Porém, eu insisto, soja em mês de novembro é muito produtiva. O Carlos Maier é produtor de soja na região da Estrada de Ferro e no Vale do São Patrício. Ele vai cultivar na safra verão 2022-2023, 1.800 hectares de soja. Mas ele nem chegou a plantar toda a área. Apenas 10% na região de Silvânia e 20% em Jaraguá. A gente já gastou aqui, mais ou menos, em torno de 400 reais por hectare só de sementes. Se eu falar em 150 hectares, você já está falando de 60 mil reais de semente que você vai gastar mais. Todo o trabalho do trator, da máquina, óleo diesel, mão de obra, às vezes algum trato cultural que você tem que fazer, você já sai de uma escala da época adequada. Então, qualquer ressemeadura por perder em termos de seca ou de um granizo, eventualmente, é um prejuízo para o produtor e principalmente num ano desse. Ano passado nós tivemos um custo bastante tranquilo. Foi um custo baixo. Esse ano custa muito alto. Fertilizante subiu demais no início por conta da guerra. Essa gleba de 150 hectares foi semeada há cerca de 10 dias. Mas a chuva não veio e o resultado é esse. Olhando assim, nem parece que tem sementes de soja na terra. Ao abrir linha por linha, a gente encontra sementes. Muitas nem chegaram a germinar. As que vingaram estão sofrendo com a seca. Muitos produtores ainda não cultivaram a soja em várias regiões de Goiás por causa da instabilidade da chuva. E os que já cultivaram estão preocupados, porque a planta precisa de água para desenvolver. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, considerando todas as culturas de grãos, Goiás deve produzir mais de 32 milhões de toneladas. Só a produção estimada de soja nesta safra de verão é de 17 milhões e 400 mil toneladas. Se a previsão se concretizar, Goiás continuará como o quarto maior produtor do Brasil. A estimativa é que o estado de Goiás plante em torno de 4,6 milhões de hectares e colhe uma produção em torno de 17,4 milhões de toneladas. É um valor mais alto do que o ano passado, principalmente pelo crescimento de produção e o contínuo crescimento de produtividade, que é uma marca da produção goiana.